Vamos mais uma para finalizar? Assisinho do acordeon, vamos ver! 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 Pra que tanta fogueira fia aqui a noite inteira vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira fia aqui a noite inteira vai ser grande a solidão É noite de São João, quase é manhã e cento dia É madrugada, não vê quem tanto eu queria É noite de São João, quase é manhã e cento dia É madrugada, não vê quem tanto eu queria É o São João de Assis e do Acordeão meu filho Vamos embora! Aproveita, gente, que o pagode vende e é com o amor Toda essa noite que foi lá Eita coisa boa, eita pé só lá Hoje aqui a gente brilha, hoje a gente acredita Eita coisa boa, eita pé só lá Hoje aqui a gente brilha, hoje a gente acredita E o que a gente pode despedir, hoje a gente pode despedir Hoje aqui a gente pode despedir, hoje a gente pode despedir E o samboneiro quando sai do lengo, quando sai do lengo E o bota praia praia Muito bem, vamos aplaudir aqui, grande Assisinho do Acordeon Muito obrigado Assisinho, fala pra gente só, teu telefone aí pra contato Viu? Vamos lá Assisinho, fala aí o telefone pra contato Pra quem quiser contratar aí, São João aí, todo mês de junho, julho Quem quiser contratar o Assisinho do Acordeon é só ligar no 3422 3093 ou no 8809 7317 Fala com o Assisinho do Acordeon Obrigado Assisinho, tudo de bom viu Obrigado a você, esse programa é uma maravilha Eu só tenho que agradecer pelo espaço E quando você precisar de Assisinho do Acordeon Pode contar comigo que é um grande prazer tocar e cantar forró pra essa gente bonita de Picos E de todo o Brasil Muito bem Agora nós vamos ali com a nossa Mayara Gondra Com a primeira participação dela nessa noite Falando com o pessoal do Orkut E mostrando também o pessoal da Óticas Riveline Tudo bom, Mayara? Boa noite Boa noite, Rodorico A gente está aqui com parte da equipe das Óticas Riveline E a gente vai conversar agora com a Júlia Meire, consultora de vendas E ela vai falar pra gente aí quais são as novidades que a Óticas Riveline está trazendo para o dia dos namorados Boa noite Temos relógio, óculos esporte, o novo lançamento Troca Pulseiras, Alianças e Pulseiras também Nas Óticas Riveline, na Avenida Getúlio Vargas E temos duas lojas em Picos, em Riveline Na Avenida Getúlio Vargas e Coronel Luiz Santos Jânia, agora fala um pouquinho das promoções que as Óticas Riveline estão trazendo aí pra essa data Temos uma cesta de chocolates Amanhã, três horas da tarde, vai ter o sorteio Durante toda a semana, quem comprou os presentes, vai comprar Caso amanhã, vão participar dessa cesta de chocolates E temos promoções de 15% a 20% de desconto Estão todos convidados para comprar o presente do seu amor E pra quem esqueceu de comprar o presente, chegou o sábado E aí, não lembrou, a loja vai funcionar até que horas amanhã? 15 horas da tarde, é, lógico E também lembrando que hoje também tem brinde aqui pra quadrilha vencedora, não é isso? Temos um lindo relógio da Ótica Riveline Oi galera, vamos arrasar aí pra ganhar o relógio Maiara, eu queria saber o seguinte Qual é o presente que está vendendo mais lá na Riveline até agora? Relógio Olha aí Masculino, as mulheres estão comprando mais do que os homens Quer dizer que os caras estão de mão fechada no momento Estão sim Pra mulher, o que é que está saindo? Relógio E óculos esportes E temos o troca pulseira que está Está pegando, está vendendo bem também Está vendendo bem Muito bem, ao longo do programa nós vamos falando mais um pouquinho Mostrando os produtos das Óticas Riveline E as mensagens, Maiara, aí, como é que estão? Programa Odorico Carvalho ao vivo Daqui a pouco nós temos as quadrilhas Temos o quadro Meu Filho é Show Temos a beleza do bairro Paraibinha Pense numa quantidade de menina bonita que está vindo aí no final do programa Pra você curtir aqui Você, Maiara? E eu queria começar esse espaço Deixando um feliz aniversário para o seu Cate Que é assistente técnico do programa Odorico Carvalho Que fez aniversário aí no último dia 8 Hoje também, dia 10 de junho Tem aniversário da Graciela Lima A Ayrton Santos e a Aurilene Completando mais um ano de vida Amanhã é o aniversário da Alane Joselene Souza e o Iliane E no domingo, dia 12 Tem uma galera comemorando aniversário Que é o Nel Souza Vanusa Leal Robert Aquino A Suzana Goldsmith Que é a Miss Gay de Fortaleza Mas que é de Picos Tem também a Juliana Martins Leonardo Borges Jailton Brito Eduarda Barbosa Carol Leal Parabéns a todos vocês Muito bem, Maiara E eu queria ver a Suzana Goldsmith Aqui no programa, viu? Já ganhou várias vezes Miss Fortaleza Gay E a gente tem o maior interesse em mostrar aqui também Muita gente de Picos não conhece A Suzana Goldsmith Nós vamos agora aos nossos comerciais Já já a gente volta com mais show No programa Dorico Carvalho